A Censura Youtube censura cristãos Jesus é censurado TikTok deleta vídeo de cristãos Mídias sociais deletam cristãos conservadores Eu posso contar uma história sobre minha experiência de evangelismo Eu e Reince tentamos evangelizar Brad Pitt Isso aconteceu no filme Moneyball em agosto de 2010 Eu abordei Brad Pitt no final do dia porque eu queria evangelizá-lo E ele estava com muita pressa para realmente sair de lá Então eu estava pensando, talvez eu deveria pelo menos dar a ele um folheto evangelístico Para que ele pudesse ler e esperançosamente um dia ser salvo Ou haveria pelo menos um plantio no coração dele Então eu dei a ele uma dessas notas de um milhão de dólares Então eu apenas disse, Brad, isto é para você E Brad disse, uau, estava tão chocado Ele ficou olhando isso, o que é isso, o que é isso? Eu disse então a ele, dê uma olhada na mensagem na parte de trás Sempre que você tiver uma chance Ele disse, tudo bem, definitivamente eu irei ler Então ele se acelerou e saiu e foi embora E voltou para o camarim Então eu pensei, está tudo ótimo Já que a sua reação foi tão positiva Mas cerca de uma semana depois Eu recebi uma mensagem da minha agência de elenco Informando que eu fui demitido E eles não me contaram a razão Obrigado